Um grande abraço para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Tempo Esportivo pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET. Estamos a partir de agora também pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play, retransmitindo em tempo real. E pelas redes sociais, Facebook da TV Sete Lagoas e o Instagram Sete Lagoas Play. A partir de agora vamos seguir debatendo, informando, buscando novidades para você que nos acompanha. Uma semana que vai chegando ao fim, o primeiro final de semana de abril, hoje sexta-feira, 3 de abril. Programa que vai ao ar também em reprise no sábado, 4 de abril. E ainda com muitas interrogações, muitas perguntas não respondidas, quando é que vai voltar o futebol? A informação que chegou hoje é que a Confederação Sul-Americana de Futebol já admite o retorno da Copa Libertadores da América em junho, porém com portões fechados. O Campeonato Brasileiro, se não começar em maio, pode sofrer mudança no seu formato, aquele formato de 38 rodadas, mas corre o risco de não acontecer mais esse ano. Aqui em Sete Lagoas, tudo parado. Não há prazo para que as coisas voltem ao normal. Inclusive os clubes campestres, as competições locais, tudo paralisado. A gente vai falar sobre esse, sobre outros assuntos. Hoje recebendo aqui no Tempo Esportivo, os nossos amigos. Alexandre Malverto está de volta, depois de um longo e tenebroso inverno. O Malverto está de volta, sempre bom a sua participação. Presença também do nosso amigo Nelson Rafael, da torcida Alvirrubra, do Democrata. Ele já participou conosco essa semana e novamente está aqui de maneira virtual, né? Esse Tempo Esportivo virtual, ainda evitando as aglomerações. Cada um aí da sua casa. Eu estou aqui na Rádio Eldorado participando também, mas todo mundo via Skype. Vamos cumprimentar os nossos convidados. Um abraço, Alexandre. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Lutando contra essa pandemia, né? Essa pandemia, né, Malverde? Um abraço, amigos. Bom dia. Realmente estamos lutando contra essa pandemia, né? O Covid-19. E na guarda de dias melhores para o futebol, que nos traz mais alegria, né, Álvaro? Você também, nosso caro telespectador. Sem o futebol fica aquela situação, né? O domingo vazio, o meio de semana vazio. Mas vamos aguardar. Tudo no tempo certo, no tempo de Deus. É verdade. Presença também, como eu disse, do Nelson. Nelson Rafael, que é da torcida, presidente da torcida Alvi Rubra, do Democrata. E o mês de abril está aí. E a gente aguardando, né, Nelson? O que vem pela frente? Quais as novidades virão? Por enquanto, tudo parado. Um abraço. Um abraço, Álvaro. Bom dia, Alexandre. Bom dia, companheiros aí de casa. E complicado, né, Álvaro? A gente estava, nós hoje, sexta-feira, loucos para comentar aí a rodada que viria aí sábado, domingo. E hoje estamos aí o que falar do futebol, né? Procurar um pouquinho daqui, um pouquinho dali informações. Nem os próprios times estão postando matérias, nada. Estamos aí vivendo tempos tenebrosos do esporte. É verdade. Olha, o pessoal está dando bom dia, mas esse programa vai em reprise à noite, viu, gente? Às 19 horas também, o pessoal vai poder acompanhar o tempo esportivo. Passar aí o nosso número para mensagens, o WhatsApp da TV Sete Lagoas. Você pode interagir, pode mandar mensagem. A gente vai, dentro do possível, registrando as participações aqui. 31 DDD 999865732. Fique à vontade para participar. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a sequência do tempo esportivo. Segura aí. Nós necessitamos de inúmeras políticas públicas. A gente não tem o mínimo que a gente deveria ter, que a gente paga para ter. Nós não tínhamos nem como vir, por exemplo, até Brasília para reivindicar essas questões da titulação da terra, que está ligada a políticas públicas, claro, e outras políticas. Então, quem começou tudo isso, quando nós veio a Igreja Católica. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da quaresma. Quaresma, que é o caminho do encontro com Jesus crucificado, ressuscitado. Nova luz, novo horizonte, sentido iluminador da nossa vida. Nesse tempo precioso de transformação, de mudança, de conversão, somos convidados, convidadas a refletir uma realidade nossa. Neste ano, temos como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, como lema, libertados pelo direito e pela justiça. Vamos participar, vamos refletir, vamos rezar essa realidade, para que assim nós ajudemos a ter um Brasil mais justo, mais fraterno, baseado no direito e na justiça. É importante lembrarmos que as políticas públicas são a maneira com que o Estado, o governo, efetiva ações em nome do bem público. Aquilo que a comunidade precisa ter e deseja ter e que um governo terá de fazer com que aconteça para todos e todas. Nesse sentido, um aspecto fundamental das políticas públicas é que elas sejam construídas pelas pessoas também, porque dentro do processo da democracia, o direito não é algo que apenas é fornecido, ele faz parte de um processo de construção e numa democracia cada vez mais participativa, as políticas públicas, elas devem ser construídas pelas pessoas. Então, os passos para a elaboração e implementação de uma política pública, ela perpassa inicialmente pela necessidade. Primeiro, é identificado o problema. Qual é a necessidade, qual é o problema naquela conjuntura, naquele grupo social, naquela comunidade, naquele bairro? A partir da identificação do problema público ou problema político, esse problema entra na venda de governo. Aí é o momento em que a sociedade organizada pode fazer a diferença, porque ela também tem que entrar nessa disputa, ela também tem que entrar nesse debate. Pode ser em fóruns, pode ser em coletivos, as pessoas precisam se organizar, discutir o problema e levantar as possibilidades de soluções sociais para aquele problema. A partir daí, então, são tomadas as decisões. Essas decisões é que levam à identificação de um plano de ação para a implementação dessas políticas. Outra etapa muito conhecida é a avaliação de políticas públicas. Mas, ao contrário do que pareça, nem sempre a avaliação acontece ao final dessa política pública, da execução das ações dessa política pública. É desejável, inclusive, que a avaliação ocorra durante a sua implementação. A política pública não acontece de forma linear, como a gente costuma separar metodologicamente para poder analisar uma política pública. Ela acontece tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a política é formulada, ela também está sendo avaliada, ela está sendo implementada, ela está sendo reformulada, ela de novo é avaliada. Então, esse processo de fazer política pública é um processo que requer um olhar atento da sociedade durante todo ele, do início ao fim. Com o tema Fraternidade e Políticas Públicas e o lema, serás libertado pelo direito e pela justiça, a Campanha da Fraternidade de 2019 convida-nos a refletir sobre a necessidade da implementação de políticas públicas, que fortaleçam a cidadania e o bem comum. Participe em sua comunidade. Campanha da Fraternidade Nós estamos de volta com o Tempo Esportivo, Tempo Esportivo virtual, né? Em tempos de pandemia de coronavírus. Eu estou aqui com a presença do Alexandre Malverde e também do Nelson e a gente vai abrir um espaço agora para detalhar uma carta que foi emitida pelo presidente democrata de Sete Lagoas, o Renato Paiva, e tem coisas importantes nessa carta. O Nelson está com ela aberta e ele vai nos passar os detalhes. Se for o caso, vai ler um trecho, vai explicar o conteúdo dessa carta. Pelo que você me adiantou, Nelson, parece quase que é um desabafo, porque realmente é um momento em que todos precisam dar as mãos. E a gente está observando determinadas instituições aí com uma visão meio deturpada do momento. Explica para a gente essa questão do democrata, Nelson. Eu acho que isso é muito importante. É um pedido de socorro mesmo de toda a diretoria do democrata. Não só do democrata, né, Álvaro? Haja visto que ontem repercutimos que clubes como o Patrocínense já tinham mandado todos os seus jogadores embora. Me recorde aí, Vila Nova também estava na iminência disso. Vila Nova também ontem. Na iminência de mandar todos os seus jogadores embora. E o democrata divulgou aqui uma carta aberta, em nome direcionada à Federação Mineira, à CBF e à FIFA. Pedindo socorro mesmo. De uma maneira, resumidamente, essa carta fala que esses clubes invisíveis, que são esquecidos pelos grandes, que sempre abastecem os grandes clubes com jogadores. Mas que agora, com a lei do passe, não tem mais... Com a entrada de grandes empresários, eles praticamente não conseguem mais revelar jogadores e lucrar com isso. Revela. Mas quem lucra são os empresários. Pagam as mesmas taxas, os mesmos valores que os grandes clubes cruzeiros, atletas, coríntias. Pagam. Esse estímulo democrata para fazer um jogo aqui na Arena de Jacaré paga o mesmo valor de taxa. E que já estavam à beira do abismo há muito tempo. E com essa parada agora do Covid, chegou a gota d'água. Isso não é culpa do Covid-19. Isso já vem acontecendo há grande tempo, há muito tempo. Nem mesmo um calendário digno. Eles pensam, por exemplo, como que faz futebol três meses. Um clube profissional faz futebol três meses e depois tem que mandar todos os seus jogadores embora. Agora, enfim, vou ler esse trecho aqui que é um trecho emblemático. Enfim, estamos pedindo socorro em nome do nosso querido democrata de Sete Lagoas, que tem 105 anos de fundação e revelou inúmeros e grandes jogadores. Vários com passagem pela seleção brasileira, que tirou outras tantas crianças e jovens das ruas. Gerou milhares de empregos e que entreteve centenas de milhares de pessoas ao longo de sua história. Mas acreditamos que este é um recado para todos os clubes invisíveis. Nos ajudem. E o Renato, foi o Renato que me enviou essa carta aqui, ô Álvaro. E ele ressalta, todas as contas estão em dia. Já pagamos a nossa folha salarial que venceriam na segunda. Mas é um grito que precisa ser dado. E ele pede para que todos divulguem de maneira massiva, sim, em suas redes sociais, para que cheguem, sim, essa carta, a cúpula da Federação Mineira, a cúpula da CBF e até da FIFA. Como é um clube que é dado como invisível, ele acredita que nem chegará. Como somos invisíveis, não sei se essa carta chegará aos seus destinatários, apesar de contarmos com as redes sociais. Não chegando, fica apenas como desabafo de pessoas que lutam pela sobrevivência de clubes de futebol pelo Brasil afora. E nós sabemos como é difícil fazer futebol no interior, né, Álvaro? Então, essa carta aí, depois, eu vou pedir para estar colocando ela aí no Facebook, no Instagram aí da televisão. Eu vou colocar também aí nas redes sociais aí da torcida. E está repercutindo isso aí, porque é realmente um pedido de socorro aqui, viu, Álvaro? É muito grave, né, Alexandre Malverde? Sei que está também participando aí do programa. É uma carta que o Nelson leu uma parte, comentou aí os detalhes. É um pedido de socorro, realmente, que o Democrata de Sete Lagoas está fazendo. Mas eu tenho certeza que há centenas de clubes no Brasil e fora do Brasil também, na mesma situação. Ontem, eu estava acompanhando uma matéria, os clubes da Série D, da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, estão pedindo uma espécie de mesada para a CBF. A CBF, sem ter tanto dinheiro no cofre, está na hora de ajudar. Porque, se não, realmente, os clubes pequenos, eles que já vivem com tanta dificuldade, eles vão desaparecer. É só pensar o seguinte, gente, time de futebol vive de bilheteria do estádio, de sócio-torcedor, ou, em último caso, ele vive na cota de televisão, quando tem televisão e tudo mais. O Democrata não tem cota de televisão. Ele tem um número relativamente pequeno de sócio-torcedor. O estádio está fechado, os estádios estão fechados. E a gente não sabe quando os jogos retornarão. Então, se não acontecer algo, os times menores não vão aguentar, né, Malverde? Realmente, os times menores não vão aguentar, Álvaro. E o que fica lastimável para todos os clubes, né, essa carta que você falou ontem, ela foi protocolada na CBF pelos clubes da Série D, né, todos pedindo-nos essa mesada. Nós já temos aqui no futebol mineiro, né, o Patrocinense, o Vila Nova, o próprio Berlândia Caldense, já estudando, realmente, não prosseguiu o campeonato mineiro. Ou seja, já está atingindo o nosso Democrata aqui de Sete Lagoas. Ou seja, é o momento que a CBF vai ter que ter aquele famoso jogo de cintura e liberar um pouco os cofres, né. Porque ontem também saiu a matéria do que a Comebol arrecadou, que foi milhões, né, nessa última temporada. Ou seja, agora repassar aos clubes realmente, senão eles não vão conseguir sobreviver. Não sabemos quando vai acabar essa pandemia. E aí, quando será o fim de tudo isso? Ô Alexandre Alves, é importante ressaltar que, mais uma vez, enaltecer essa diretoria atual do Democrata, que assumiu no meados de 2019 e vem fazendo um trabalho excelente, né. Renato, ressalta aqui que a folha de pagamento está em dia e adiantada e a gente haja visto que outros clubes aí já dispensaram seus jogadores. E nós sabemos que é difícil demais manter esse compromisso que essa diretoria do Democrata vem mantendo aí nessa gestão 2020. Eu fico só pensando o seguinte, pessoal. Quando você analisa essa situação da pandemia, vejam bem, a gente sabe que a vida só vai voltar 100% ao normal quando tiver a vacina. Ontem eu até ouvi uma matéria falando justamente sobre a questão da Israel, está com uma vacina lá, que deve ser uma vacina oral, em botículas. Talvez no segundo semestre esteja disponível, mas ainda depende de alguns testes. Enquanto essa vacina não estiver disponível, como é que nós vamos ter jogos com torcida nos estádios, mesmo que o pico da pandemia passe? Vamos imaginar que daqui a 30, 60 dias as coisas estejam mais tranquilas, lá para o mês de junho. Como é que nós vamos abrir a Arena do Jacaré, o Independência, o Mineirão, o Maracanã, qualquer estádio? Se tiver uma pessoa com a Covid-19 dentro do estádio, há um risco de contaminação em massa. A pessoa espirrar lá dentro do estádio, ela vai contaminar muita gente. E aí eu fico me perguntando, será que nós vamos ter jogos em 2020 só com portões fechados? O presidente da Comebol já falou ontem, o Domingues, que a Libertadores deverá seguir a partir de junho com portões fechados. E as outras competições devem acompanhar esse sistema. E aí, clubes como o Democrata, por exemplo, não vão ter torcida, mas vão ter que pagar a despesa. O Bordeiro da Federação vai ter que pagar, mas não vai ter torcedor. Como é que sobrevive uma situação dessa? Vou embasar o que você está falando também, que nós, como os profissionais da empresa também, quando você abre um campo de futebol, um estádio, por exemplo, o Mineirão, a Independência, a própria Arena do Jacaré, tem N profissionais que estão ali trabalhando. Ou seja, tem os cinegrafistas, tem os repórteres, tem os narradores, né? Ou seja, não é simplesmente os 22 jogadores e a comissão técnica, não. Ou seja, é muitas pessoas envolvidas naquele espetáculo. Não vai ter o público, beleza. Não vai ter uma massa de 80% presente no estádio, o público. E os outros 20% que são os profissionais que vão trabalhando ali. Inclui o que? O motorista que leva as delegações até o estádio. Inclui também o que? Tem alguém na cantina que vai servir uma água, que vai vender uma merenda para os profissionais que estão trabalhando ali. Ou seja, mesmo que seja de portões fechados, o risco é muito grande da contaminação. Não sei se vai adiante isso, não. É uma ideia, sim, que ele quer voltar os ovos da Libertadores. Mas não sei se isso vai proceder. É, e aí tem mais coisas, né, gente? Tem as cotas de televisão, porque se o patrocinador pagar menos a televisão, vai repassar menos aos clubes. Aí eu já não estou nem falando de democrata, estou falando dos clubes da Libertadores, Campeonato Brasileiro, etc. É uma situação, olha, eu acho que o futebol vai ter que se reinventar. Questão de salário de jogadores, comissões técnicas, dirigentes. Não vai dar para jogador ganhar um milhão de reais. Não deveria ter ganhado nunca um valor desse. Agora, é sem condição, é sem condição. Porque não é falar assim, acabou a pandemia. Agora nós temos poucos casos. Então vamos voltar. Não vai voltar ao normal do dia para a noite. A economia, eu acho que vai demorar dois, três, quatro anos para se recuperar. Ou mais. Ela está destroçada. A economia mundial já está destroçada. Parece que só sete lagoas que as coisas estão mais ou menos normais. Estou vendo o povo na rua aí, o comércio, como se nada estivesse acontecendo. Mas 99% das cidades do Brasil e do mundo está tudo parado, é quarentena, o caos está instalado. Então não adianta achar que daqui a dois, três meses tudo vai voltar ao normal. Infelizmente não vai. Nós sabemos que não vai. Gostaríamos que voltasse, mas não vai voltar. Então realmente tem que repensar isso aí, porque eu não sei, viu Nelson. Por exemplo, o Democrata, existe o risco, por exemplo, dele abandonar o módulo dois? Ou as outras equipes que estão no módulo dois? Se voltar lá em julho, lá em agosto, como é que faz para se sustentar até lá? A última conversa que eu tive com o Renato Paiva, que ele é o diretor-geral lá do Democrata, ele me garantiu que todos os jogadores tinham contrato até junho. Então são seis meses de contrato. O contrato deles até junho. Nessa parada, porque o campeonato acaba, eles fazem um contrato pensando que o time vai disputar as finais e o contrato acaba e eles ainda pagam uns 30 dias de férias. Então eles estariam adiantando essas férias nessa parada, achando que essa parada seria no máximo de 30 dias. Então ele, na época, me falou isso. Eu já tive essa conversa com ele há duas semanas atrás, quando começou essa parada. Ele me explicando que até então eles estavam tranquilos, que os salários seriam pagos, como já foi paga a folha salarial deste mês agora, porém, o que acontece é os patrocinadores agora, quem mantém esse salário são os patrocinadores. E esses patrocinadores podem agora ter a quebra desse contrato. Ontem repercutimos também que o Cruzeiro já sofre com isso. Dois patrocinadores já estão estudando cancelar seus contratos. E fica a situação difícil aí com o Democrata, não só o Democrata, todo o futebol mineiro. A maioria dos patrocinadores são patrocinadores da cidade mesmo, patrocinam os times da cidade. Não está tendo a visibilidade, não tem como eles estarem arcando com esses valores. Eu vou tentar ver com o Renato o que está acontecendo aqui, para a gente poder detalhar mais isso aí. Às vezes a gente consegue até trazer ele aqui agora? Eu acho que hoje, como já está com a estrutura montada, vamos ver se para segunda-feira, se ele pode participar conosco via Skype, que aí dá tempo também dele já ter uma noção melhor aí. E aí na segunda a gente coloca o Renato aqui ao vivo, se puder via Skype seria muito bom, né? Para a situação, né? É isso aí. Eu preciso fazer um intervalo, gente, é rapidinho. Na volta, nós vamos falar um pouco de Atlético e Cruzeiro também. E aí o Nelson vai tentar para a gente na segunda-feira, para ver se o Renato Paiva pode participar aqui conosco, nesse horário das 11 da manhã no Tempo Esportivo. Segura aí, depois do intervalo estaremos de volta com a sequência do programa. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade. 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Para que se contentar com menos se dá para fazer melhor? Dá para fazer o Wizard? Está com a grana curta? Está sobrando mês no fim do seu salário? Vem para cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito para você conseguir se matricular só podia ser Wizard. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para a troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo. Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso. Rua Eduardo Alves Ferreira, 40. Próximo à Escola do César. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região. Sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance. Sistema Unintê. Uma empresa do Grupo Carnot. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem em Sola. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência para a gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual o caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Nós estamos de volta com o nosso tempo esportivo virtual, tempo esportivo feito de uma maneira diferente. Tem sido assim desde o início da semana. Eu preciso dar dois recados importantes aqui de dois grandes parceiros do nosso programa que estão aí firmes no propósito de não deixar desabastecido o mercado. Eu quero falar do Sacolão Center, que tem duas lojas em Sete Lagoas e tem realmente os melhores preços da cidade. O Sacolão Center tem preço, tem prazo, tem atendimento, tem qualidade. Tem um tele-entrega. Se você puder evitar de ficar saindo de casa, só ligar no Sacolão Center. Você vai acompanhar o tele-entrega aí. Pessoal entrega pra você na sua casa com toda a comodidade. O Sacolão Center tá cumprindo todas as orientações do Ministério da Saúde, a higienização dos produtos, evitando a aglomeração de muitas pessoas dentro das lojas. É na Rua Doutor Pedro Luiz, no centro da cidade, e na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Viva com mais saúde! Adquira os produtos do Sacolão Center. Eu quero falar também de outro grande parceiro. As ofertas estão pipocando. Vamos falar aqui do supermercado Santo Antônio. Vai funcionar normalmente nesse período de final de semana. O álcool em gel, que estava em falta no mercado, já está disponível. Inclusive, aquela garrafa de 300 ml, a R$ 17,90. Hoje, muitas promoções também de bebidas, de leite, de produtos de cesta básica. Santo Antônio é outra empresa que também tem feito um trabalho extraordinário nesse momento de pandemia. Puxa vida! Mantendo os preços dentro de uma condição normal, sem aumentar valores, respeitando você, consumidor. No Santo Antônio, você compra e paga em até três vezes, nos cartões de crédito sem juros, e em até 35 dias no cheque predatado. São mais de 56 anos de tradição supermercado Santo Antônio. Olha, vamos recordar, já que estamos nessa fase de paralisação, todas as competições estão paradas. O mês de março, até ali a segunda semana de março, nós tivemos jogos. E um jogo que marcou muito nesse Campeonato Mineiro foi o clássico Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Agora, vejam só vocês. A gente tem imagens aí desse clássico, foi no dia 7 de março. Nós vamos rodar as imagens. Esse clássico, gente, teve quase 60 mil pessoas no estádio. 58 mil, para ser mais exato, entre pagantes e não pagantes. E o vírus do Covid-19 já estava rodando aí para todo lado. Só que ainda não estava nesse nível que está agora. O Brasil já está com mais de 8 mil infectados. Na época já tínhamos alguns casos, mas eram poucos. O primeiro caso surgiu no Carnaval e as primeiras semanas pouca coisa se deu de crédito para a situação. Então, vejam. Nós estamos falando de um evento, Alexandre e Nelson, que aconteceu menos de um mês atrás. Já com o início da pandemia. Na Europa e na Ásia já estava bem complicada a situação. E nesse dia aí, 7 de março, 58 mil pessoas no Mineirão. E hoje nós estamos aqui fazendo um programa virtualmente, sem saber quando é que vamos ver uma imagem dessa, com um estádio cheio desse novo. Vamos ao ver primeiro. Pois é, Álvaro. E saiu até uma matéria ontem também, que tivemos aí o início do Covid-19, por exemplo, em janeiro aqui no Brasil. Não sabe se isso procede a informação. São os dados, os médicos. E depois logo veio o Carnaval. E veio esse clássico, com mais de 60 mil pessoas. Um clássico que tivemos aí no Mineirão, lotado. Não aquele Mineirão de antigamente, dividido meio a meio, né? Sabemos que tivemos só 10% da torcida do Cruzeiro. Mas é um clássico que mexeu realmente. E poderá caminhar para ser o único clássico, dependendo deste ano, né? De 2020. Não sabemos aí se quando voltar ao futebol o Cruzeiro conseguirá chegar às fases finais do Mineiro. E lembrando que os dois estão em diferente Série A e B do Campeonato Brasileiro, né? Mas é um clássico que realmente mexeu com muitos o Atlético. Jogou muito o Cruzeiro com os seus meninos, a sua garotada, com a Dias Batista. Fez um grande jogo também. Acredito eu que foi um grande espetáculo. O Cruzeiro realmente conseguiu, por alguns momentos, empurralar o Atlético. E no final, né? Aquele famoso pé de anjo do Oteco e chuta muito bem. Acabou dando a vitória para o Atlético de 2 a 1. Um clássico que ficou para a história, né? Dia 7 de março, né? Como dizem vocês. É verdade. Ô, Nelson, eu não sei. Eu não sei tirar o óculos aqui. Eu não sei quando é que o Brasil vai ter estádios lotados. Por exemplo, o Maracanã está sendo construído um hospital de campanha. O Pacaembu, a partir de hoje, já recebe os primeiros infectados de baixa e média gravidade do Covid-19. 200 leitos lá no gramado do Pacaembu. O Mineirão ainda não tem hospital de campanha, mas já foi colocado à disposição. Outros estádios do Brasil vivendo essa situação também. Então, os nossos estádios estão virando hospitais. Tamanha a gravidade da situação. É uma situação complicada, né, Álvaro? Eu acredito que normalidade... Vamos viver a nossa vida normal. Não só a preocupação com estádios. Pegar um metrô cheio, um ônibus cheio novamente. Aquela fila de um banco, um restaurante cheio. Nós íamos sempre em restaurantes e está lotado. Bares cheio. A vida normal, não só do brasileiro, como mundial, vai demorar muito para voltar a ser o que era antes. Vou te confessar que não vejo com otimismo para esse ano. É uma situação muito triste, vivida de uma maneira geral pela população. Não só dentro do esporte. É lógico que nós aqui repercutimos o esporte de uma maneira geral, mas a vida normalmente só meia do ano que vem para se normalizar. Já marcaram as Olimpíadas para o ano que vem aí, mas vamos saber lá se vai ter mesmo, né? É, eu fico muito apegado a essa questão da vacina. Eu acho que todos os esforços têm que ser, nesse momento, canalizados para essa questão. Então, a China está desenvolvendo uma vacina, os Estados Unidos, parece que Israel, eu ouviu essa matéria ontem à noite, já daqui a 60 dias vai testar em humanos. É uma vacina oral. Porque se ela estiver disponível até o final desse ano, setembro, outubro, novembro, dentro do ano de 2020, e se a gente conseguir, que ainda tem uma outra coisa, depois que a vacina estiver disponível, já com a eficácia comprovada, você tem que fazer, você tem que produzir 8 bilhões de doses, né? Que é a humanidade. Se ficar uma pessoa sem vacinar, você não vai ter 100% de cobertura. E isso é muito complicado, a produção, a logística. Tem gente que, ó, ano passado eu fiquei sabendo de pessoas que morreram de sarampo, e a vacina do sarampo está aí há quantos anos? Então você ainda tem que criar essa cultura na cabeça das pessoas. Aqui no Brasil o povo é meio desligado. Quando essa vacina estiver, já com a eficácia comprovada, quando a distribuição acontecer, quando todos os países do mundo receberem, e aí todo mundo tem a consciência de vacinar. Quer dizer, é muita coisa que tem que acontecer, para que depois disso, quando todo mundo estiver vacinado e protegido, aí eu imagino que o mundo volte um pouco ao normal. Até lá, né, Malverde, vai ficar essa coisa, ó, volta parcialmente, faz isso, aquilo não faz, estádio não pode, joga os comportões fechados, no banco não pode aglomerar, no supermercado só entram de 10 em 10, no ônibus só pode transportar sentado, ninguém pode ir em pé, dois metros de distância de um para o outro, uma série de coisas que mudam a rotina da gente. É uma série de coisas, realmente, Álvaro, né, claro, o telespectador aí, mandando um forte abraço aqui, Álvaro, para o Tiago, está lá em Vespasiano, Tiago Silva e muitas pessoas conectadas também, e sai um novo estudo publicado, né, por pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, trazendo um novo projeto da vacina. Enquanto não temos essa solução em mãos ainda, né, tivemos, por exemplo, aí, né, o Cruzeiro no bastidores, o Atlético no bastidores, o Cruzeiro lançando e mostrando ontem, um grupo gestor que fez 100 dias, né, à frente do comando do Cruzeiro, mostrando o balanço, né, dos 100 dias, ou seja, uma redução drástica de 81% em salários, em economia de 156 milhões, sabendo se está reconstruindo o Cruzeiro, o Atlético, né, você sabe muito bem, pode até ilustrar com mais propriedade, já tem uma pré-lista, né, do Sampaoli, de dispensas, ou seja, tudo que vai mexendo no futebol, ao pouco, nessa incerteza, quando volta, portões fechados, não teremos torcida, voltaremos este ano, como que vai ficar o futebol daqui para frente? E como os pequenos vão sobreviver, né, como tivemos no início aí a Carta do Democrata, e outras federações, sabemos que, por exemplo, tem o Guarani de Divinópolis também, que ingressou junto com a equipe, as outras equipes da Série B, como que vai ser para frente? O América divulgou, na segunda-feira, estava acompanhando que, a partir do mês de maio, eles não sabem como que vão manter algumas receitas, ou seja, até hoje está tudo ok, e a partir de maio, e assim vamos focando o futebol adiante. É agora um detalhe, né? Pois não, Nelson, pois não, pode falar. Está tudo ok, entre aspas, né, Alexandre? É tudo ok no futebol profissional. É sabido que categorias de base, futebol feminino, já foram todos dispensados, e eu não tenho informação se estão remunerados ou não. Eu creio que não remunerados, categoria de base e o feminino. Futebol masculino profissional, até mês de maio, está ok, mantendo aí. É ok, e também aquela redução. O detalhe disso aí, o Malverde e Nelson, o governo está soltando uma série de decretos, inclusive, bancando parte dos salários, em alguns casos, até 100% dos salários. Eu acredito que isso também seja pertinente para o futebol, porque os atletas, as atletas também, o pessoal é todo CLT, né, carteira assinada. Então, talvez, pelo menos pelos próximos 60 dias, existe a possibilidade desse pessoal receber. Depois, aí é uma outra história. Mas, pelo menos, abril e maio, aí tem esse amparo do governo. Que também, gente, e aí pegando o gancho, antes de devolver para vocês, nós precisamos entender o seguinte. Bacana, o governo tem a obrigação de ajudar? Tem. Vai passar os 600 reais para todos os informais, está ajudando as empresas, complementando salários, suspensão de contrato, dando crédito a juros bem baixo. É obrigação de qualquer governo. Mas, não nos esqueçamos, o Brasil é um país de terceiro mundo. A América do Sul é toda composta de países do terceiro mundo. América do Sul, África, um pedaço da Ásia, América Central também. Eu não sei por quanto tempo esses governos conseguirão bancar. só ilustrando o que eu estou dizendo. O que se vai gastar no Brasil, nesses meses, abril, maio e junho, 90 dias, três meses, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, 800 bilhões de reais. É o que o Brasil iria economizar durante dez anos depois da reforma da Previdência. Eu estou dizendo isso dentro de um programa de esporte, porque, se a coisa se estender, aí não vai haver respaldo nem do governo, nem de ninguém. Porque ninguém vai ter condição, Malvejo. Ninguém realmente vai ter condição. Teve aquela medida emergencial aprovada, no valor de 600 reais, que vai atingir milhões de pessoas, inicialmente, através da Bolsa Família. Depois vai ter os trabalhadores informais. São medidas que o governo vai seguir adiante. Agora, mais um detalhe, né, Álvaro? Com certeza, e meu caro colega aí, Rafael, nós vamos chegar ao quê? Vamos chegar também à classe do esporte. Porque, como você bem ilustrou e relatou, tem a categoria de base, tem o futebol feminino, alguns clubes ainda contam com outras modalidades de esporte. Isso vai chegar e vai atingir a ele, sim. Porque sabemos que um jovem hoje que está na categoria de base, além dele ter o sonho de chegar num grande clube, ter um grande salário, mudar realmente de patamar, mudar realmente de vida, na parte principalmente financeira, ele é uma pessoa que hoje ele ganha um valor X, né? Mas, com certeza, se aí os governos vão ter alguma medida que vai alcançar a classe do esporte também. É. Alguma observação, Nelson? Só que é importante ressaltar na sua fala que o governo está soltando, mas essa conta vai chegar. Nós até agora aqui falamos de quando iremos retornar à nossa vida normal. Daqui a um ano, dois anos? E a conta econômica? O país vai voltar a ter sua economia quando? Você falou um número aí de bilhões que iriam economizar que está sendo injetado novamente. Quando que vai voltar a estabilizar essa conta, né? Quando que a economia vai se reestabelecer? É uma conta que acho ainda, principalmente, como você ressaltou aí, a população de Sete Lagoas ainda não enuncidou muito bem ela não. Elas estão vivendo normalmente e não estão refletindo isso. Aliás, ô Nelson, pegando o gancho do que você acabou de falar de Sete Lagoas, trazendo aqui para a nossa realidade, eu hoje pela manhã, vindo aqui para a Rádio Eldorado, o que eu vi de pessoas na rua, inclusive idosos, é impressionante. Eu nunca vi... Não dá para entender. Impressionante. Eu nunca vi tanto idoso na rua, como estou vendo agora. Parece que está tendo mais idosos na rua agora do que antes. Eu nunca vi um negócio desse. O pessoal já é aposentado, o pessoal não precisa trabalhar, a maioria, né? Pode ter uma exceção ou outra, mas a maioria acima de 60 anos já tem a sua aposentadoria, sabe que pertence a um grupo de risco. Quanto mais essa pandemia se estender, maior vai ser o estrago lá na frente. Quem puder, fique em casa, gente. Pelo amor de Deus. Com a Mestre Sete Lagoas, aqui está 80% normal. Você passa quase tudo. Hoje eu vi eletrônica, hoje eu vi... O material de construção já estava autorizado a abrir. Eu vi sapataria aberto. Eu não sei. Eu tenho muito medo, mas tomara que o meu medo não vire realidade, disso gerar um problema daqui a alguns dias de muitos contaminados aqui. Tomara Deus que não. O que você ia falar, Malvê? Tomara Deus que não. E assim, hoje também, antes de eu retornar para a minha casa, que eu tive que sair emergencialmente aqui, coisa que eu não estou fazendo, estou trabalhando aqui de casa, mexendo aqui de casa, eu vi inúmeras pessoas na rua. Inúmeras. E aglomeradas, conversando, em comércios, padaria, açougue. Então, assim, o que mais falta entender, o ser humano tem que ficar em casa. O que mais? O risco é grande. Contaminação é grande. E não adianta você achar que, ah, eu não vou pegar. Porque tivemos relatos aí, e já foi apresentado a todos, pessoas de 30 e poucos anos falecendo, 40 e poucos, idosos, ou seja, tem que prevenir, gente. É ficar dentro de casa mesmo. Covid-19 não é brincadeira. De ontem para hoje, para ilustrar um número, a maior potência econômica do planeta são os Estados Unidos, quase 1.200 mortos nas últimas 24 horas. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. E quanto mais a gente desobedecer e ficar desse jeito, mais problemas e mais demora para recuperar a nossa vida, como ela era, mais tempo vai levar. Nós estamos caminhando dentro do fim do programa, Nelson, Nelson Rafael, suas considerações finais, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Tempo Esportivo. Obrigado a você, Alvaro. É só ressaltar que Sete Lagos, na contramão do mundo, Prefeito Alexandre Carvalho, de Belo Horizonte, ontem, praticamente proibiu qualquer acesso de um ônibus vindo, oriundo de Sete Lagos para Belo Horizonte. Então, cabe a gente, nós pensarmos, será que o resto do mundo está errado e o Sete Lagos não está certo? Ou seria o Sete Lagos está errado e o resto do mundo está certo? Pense você aí de casa e dá mais atenção e carinho a essa situação. Obrigado, obrigado, Nelson. Alexandre Malverde, sempre bom contar com você aqui no programa. Infelizmente, não é Malverde? Uma situação diferente, cada um aí na sua casa. A gente está tentando fazer o programa de maneira virtual e rezando para tudo isso acabar rápido, para que a gente tenha, diminua esse número de mortes. 53 mil mortos já no mundo, aqui no Brasil, já estamos aproximando de 400 vítimas fatais. Isso, o que está é notificado, porque tem coisa aí que a gente nem sabe. Eu estava vendo agora de manhã, tem quase 300 óbitos sendo analisados para ver se a causa morte foi o Covid-19, não foi, então a gente não sabe esse número pode ser até maior. Que a nossa vida possa retornar ao normal o quanto antes e que a gente possa ter o futebol, que é um domingo sem futebol, pela madrugada. Um domingo sem futebol é pior que a segunda-feira, viu, Malverde? É um domingo à quarta-feira, né, a Libertadores, por exemplo, é radiante, ou seja, meu agradecimento realmente a você, a toda a equipe da TV Sete na Rua, Nélcio, trazer enormes, né, ao vivo, assim, através do home office, né, mas na expectativa que conscientize um pouco. O Covid-19 veio a conscientizar também a população. Fique em casa e tenha carinho principalmente aquelas pessoas do grupo de risco, o pai, a mãe, o tio, o avô, o avó, vá ao supermercado, o mercado para eles, vá pagar a conta para eles, não deixe eles ficando andando e você que está nos assistindo aí, preste atenção, zero pela vida, entendeu? Então, muito obrigado e vamos passar isso aí, como se diz, andar com fé ou pouco, porque a fé não costuma falhar. Muita fé nessa hora e muito obrigado. Obrigado, Alexandre Malverde, obrigado, Nelson, Rafael, nós estamos fechando a edição de hoje do Tempo Esportivo, prometendo voltar na segunda-feira às 11 da manhã e às 7 horas da noite pelo canal 8 da NET, pelos nossos aplicativos e plataformas digitais também. Paz e harmonia no coração, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Oi, mano. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado, porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sede própria da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Sistema de entrada com catracas eletrônicas para mais tranquilidade da população e segurança dos servidores. O plenário tem capacidade para 187 lugares. O sistema eletrônico garante mais agilidade nas fundações dos projetos. No plenarinho acontecem as reuniões das comissões permanentes. Internet popular com serviços gratuitos. Sistema fotovoltaico garante energia limpa e economia. Essa é a nova Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Mais tranquilidade e conforto para o cidadão. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para a troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco 1300 em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira 40, próxima Escola do César. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas